Bom dia pra vocês galera! Hoje eu tô na loja da Yamaha, a loja se chama Moto Roma e eu vou fazer um vídeo demonstrando, mostrando né, uma moto que ela é muito legal eu inclusive já tive uma dela, essa aqui ó, é a moto Yamaha XJ6, 600 cilindradas essa moto, ela é modelo 2018-19 já ó, ela vem com freio ABS e dupla, duplo disco né, dianteiro ela é da cor cinza, muito bonita e com freio a disco traseiro também ABS tem a descarga, essa descarga, a moto que eu tinha, ela tinha a descarga aberta, é só o cano faz um barulho maravilhoso e ela, desde o modelo, eu tive o modelo 2012, essa aqui é o do modelo 2018-19 e continua da mesma forma o painel, ele é digital com analógico é uma moto que anda muito e é o estilo naked, ela pode ser usada na cidade, na estrada, por ser uma moto potente quatro cilindros bem legal eu, eu não tenho nem muito o que falar dessa moto, porque ela, pra mim é uma moto muito boa vamos falar da especificação técnica dela é, XJ6 versão naked com ABS modelo 2018 não, ano 2018, modelo 2019 já ela tá custando 35.500 se você quiser dar nada de entrada e parcelar em 48 vezes, vão dar 48 vezes de 1440 e 80 centavos mas é claro que quem financia uma moto dessa, com certeza, o ideal que dê uma entradinha na entrada, com certeza esse valor cai bastante, uma entrada boa ela é um modelo cinza, cinza com preto, carenagem preta motor de quatro cilindros, 600 cilindradas e é da cor da moto, tá vendo? é meio acinzentada, essa moto é muito bonita e aqui tem um detalhe da do amortecedor dela, em vermelho aqui tem gente que tira essa rabeta também deixa só só a traseira com a lanterna e embute as as setas essa é a moto XJ6 modelo 2018 se gostou deixa o like e se inscreve no canal até a próxima, valeu!